Muito mais que o sal do mar Que o sol do céu Que o nosso ar A nossa busca Sem control É amor É amor De se dar Tanto assim Tenho você No meu jardim A nossa busca Sem control É amor É amor Mais que a luz e as estrelas Companheiras do meu bem-vindê Mais que o mundo Mais que tudo Tudo que a gente pode ter Mais que a vida Minha vida Quero te amar assim Quero a tristeza Quero a tristeza bem longe de mim Mais que a luz E as estrelas Companheiras do meu bem-querer Mais que o mundo Mais que tudo Tudo que a gente pode ter Mais que a vida Minha vida Quero te amar assim Quero a tristeza bem longe de mim Muito mais Muito mais Muito mais Que o sal do mar Que o sol do céu Que o nosso ar A nossa busca Sem control É amor É amor É amor É amor De se dar Tanto assim Tenho você No meu jardim Meu jardim A nossa busca Sem control É amor É amor É amor É amor Mais que a luz E as estrelas Companheiras do meu bem-querer Mais que o mundo Mais que tudo Tudo que a gente pode ter Mais que a vida Minha vida Quero te amar assim Quero a tristeza bem longe de mim Mais que a luz Mais que as luz E as estrelas Companheiras do meu bem-querer Mais que o mundo Mais que tudo Tudo que a gente pode ter Mais que a vida Minha vida Quero te amar assim Quero a tristeza bem longe de mim Mais que a luz Mais que a luz E as estrelas Companheiras do meu bem-querer Mais que o mundo Mais que tudo Tudo que a gente pode ter Mais que a luz Mais que a luz Minha vida Quero te amar assim Quero a tristeza bem longe de mim Mais que a luz Mais que a luz Mais que a luz Mais que a luz E as estrelas Companheiras do meu bem-querer Mais que a luz Mais que a luz Obrigado.